Amado e amada de Deus, hoje, dia 1º de dezembro, quinta-feira, que alegria podermos iniciar o último mês do ano de 2022, juntos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, já estamos aí com a nossa árvore de Natal já montada, nosso presepinho, não sei se vai dar para enxergar aqui, pequenininho, mas está aqui montado, estamos à espera daquele que virá. O tempo do advento é este tempo de espera, onde nós nos colocamos aí para esperar Jesus, junto com aquele povo que esperava a graça de Deus. E o quanto que é importante podermos ter esta condição interna de esperar. E para esperar a gente precisa de paciência, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e versículos de 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, ao olharmos para o Evangelho, a primeira coisa que Jesus tenta nos ensinar, que fazer a vontade do Pai que está nos céus, nos conduz, nos concede algo muito importante e necessário na nossa vida. Ou seja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui Jesus está dizendo, olha, não é somente pelos ritos, não é pelos ritos que nós vamos conseguir a graça da salvação. Mas a graça da salvação, ela é conseguida, ela é conquistada pela vivência daquilo que Jesus nos ensina. Pela vivência da palavra de Deus. Portanto, é o que ele fala. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. E é bonito essa comparação. Ele vai falar, é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. O homem prudente. E é tão interessante porque aqui a gente pode pensar, até na nossa infância, na história dos três porquinhos. E o prudente foi lá e construiu a casa de cimento mesmo. Ele foi lá com tijolinho, teve o que fez a casinha de palha, teve o que fez a casinha de madeira. Ou seja, teve aqueles que foram pelo caminho mais fácil. E às vezes nós corremos o risco de querer viver da mesma forma. Então, ali naquele conto de fadas é apresentado pra gente, né? Essa historinha. E é como se Jesus apresentasse, ó, essa história acontece. Tem muita gente que não está sendo esse homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Mas está sendo imprudente, porque vai construir a sua casa sobre a areia. A gente não precisa ter conhecimento de engenharia civil pra saber que a casa sobre a areia, ela não se sustenta. Não é? Ela não se sustenta. E assim, Jesus está dizendo que uma vida onde nós não vivenciamos aquilo que está na palavra, ela também não vai se sustentar. Entende isso? Ela não vai se sustentar. E é por isso que eu preciso ter a prudência. Agora, o que é interessante podermos olhar sobre isso? Que a palavra vem nos apresentar que a salvação vai exigir de nós esforço e sacrifício. Assim como aquele porquinho que construiu sua casa sobre a rocha ali de cimento, de tijolinho, exigiu dele muito mais trabalho. Os outros porquinhos estavam todos brincando. Ele ainda estava trabalhando. Ele ainda estava ali, né, se sacrificando. E às vezes a gente vai enxergar pessoas ali vivenciando coisas que parecem boas, mas na verdade o nosso sacrifício vai valer a pena. O nosso sacrifício vai valer a pena. O evangelho de hoje é para abrir os nossos olhos para isso. Vale a pena fazer a vontade de Deus. E é interessante porque algumas pessoas, elas ficam tão perdidas. E o que que acontece? Elas ficam ali com a sensação de que, ah, fulano faz errado, Beltrano faz errado e não dá nada, né? Então ela vai deixando ser levada pelo erro ao ver os outros ali fazendo errado. Ah, mas eu estou me sacrificando, isso não está me adiantando de nada. Está sim. Calma, né? Aqui a palavra está dizendo a graça virá. Os justos prevalecerão. Então nós precisamos entender que vale a pena sim. É lógico, e eu gosto muito também dessa ideia onde o fazer o bem, ele não está ali por causa de algo que eu vou receber. Porque se for assim eu estou fazendo por interesse. Mas o fazer o bem, o viver a palavra de Deus, Deus, lógico, me concede a graça da salvação, mas eu faço e vivencio isso por quê? Porque eu entendi que aquilo é o correto. Aquilo, né? Viver aquilo faz parte da minha essência. Então eu não vivo somente por um interesse. Triste daqueles que ainda vivenciam a palavra de Deus por medo. Ah, eu tenho que fazer isso, senão eu vou para o inferno. Não, meu irmão. Eu tenho que vivenciar, fazer tudo isso com outro pensamento. Qual o pensamento? Eu vou vivenciar isso porque isso é o correto a ser feito. Eu vou vivenciar isso porque eu quero ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Não é mais por uma troca, mas é por um princípio. Viver a palavra de Deus, quando se torna um princípio, faz de você um homem prudente, uma mulher prudente. Pegando um pouquinho, né, esse tempo de espera, a primeira leitura, olha que bonito, mostra ali no livro de Isaías, eles esperando, como eles imaginavam esse futuro, né? Olha aqui, naquele dia, né, quando acontecer, cantarão este canto em Judá, uma cidade fortificada, é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro, abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Olha, então aqui, é a certeza, a espera, dessa, desta, deste novo tempo, onde vai habitar a paz, onde os justos vão morar, né? Aqueles que cumpriram a palavra de Deus, né? A palavra, mostra que assim, essa, a espera que, aquilo que o povo esperava. E aí, a gente vai para o Salmo, bendito é aquele que vem vindo, em nome do Senhor, né? Está vindo. Nós sabemos, bendito é aquele que vem vindo. Ou seja, eu sempre, né, tento deixar claro, o tempo do advento, é o tempo que ainda não tínhamos Jesus, não tínhamos o Messias. E assim, nesse tempo do advento, a gente também precisa sempre olhar, bendito é aquele que vem, bendito é esse Jesus que vem na minha vida, e que, eu também possa estar com esse coração cheio de esperança, que, a presença de Jesus na minha vida, possa me conceder, muitas alegrias. Então, vamos rezar todos juntos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto